Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar É o carne que se pede Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Por nos versos e canções eu consegui cantar Todas as vezes quebrantar Só quero te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o rumo e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o carne que se pede Só tu é isso Só tu é santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus Só tu é santo Só tu é santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro como Jesus Só tu mais santo Só tu mais santo Não há outro como Jesus Só tu mais santo Só tu mais santo Só tu mais santo Não há outro como Jesus Amém. Amém.